Olá, população assisense! Eu sou a Lidiane, coordenadora do Cadastro Único e do programa Bolsa Família no município de Assis. E hoje eu venho informar vocês a respeito dos processos que acontecerão no ano de 2024. Esse processo é chamado de Qualificação Cadastral. Qualificação Cadastral é um processo muito importante, em que cruza dados com outras bases do governo federal e verifica inconsistências no Cadastro Único. Dentro dessa Qualificação Cadastral, nós vamos ter a Averiguação Cadastral, que é um processo muito importante e que você precisa estar atento. Também teremos a Revisão Cadastral, que são feitas a respeito daquelas famílias que estão com os cadastros desatualizados. Eu preciso que você fique com a maior importância a respeito deste processo, pois você pode ter o seu benefício bloqueado, cancelado ou até mesmo ter o seu cadastro excluído. Da Revisão Cadastral. Esse processo é muito importante, pois visa qualificar o seu cadastro. Seu cadastro precisa estar atualizado. Atualizado a cada 24 meses, isso quer dizer a cada 2 anos. Ou em caso de alguma mudança de renda, de composição familiar, de escola, ou caso você mude de cidade. É necessário que você mantenha o seu cadastro atualizado. Esse processo de revisão cadastral busca regularizar as famílias que já estão com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses e também cadastros que estão desatualizados no período acima de 2 anos. Eu preciso que você tenha esse comprometimento conosco. Venha até o nosso CRAS ou até a nossa Central de Atendimento do Cadastro Único e regularize a sua situação. Isso pode prejudicar, além dos beneficiários do Programa Bolsa Família, também os beneficiários do PPC e as pessoas que recebem a tarifa de energia elétrica, o desconto na conta de energia. Veriguação cadastral. Esse processo de batimento das bases do Governo Federal com o Cadastro Único, que busca verificar informações a respeito de inconsistências de membros da família e também de renda. Dentro desse processo, nós temos vários públicos a respeito de pensionistas e servidores públicos federais do Governo do Estado e do Governo Municipal. Verificaremos quais inconsistências a respeito desse público tem com o Cadastro Único. Também teremos aquelas pessoas que moram no exterior e que estão cadastradas no Cadastro Único. Verificação de renda. Renda incompatível com a do Cadastro Único. Todo esse processo é gerido pelo Governo Federal e o município tem que fazer a atualização desses cadastros para manter esses cadastros regularizados. Então, se você receber uma mensagem no aplicativo do Bolsa Família ou também no aplicativo do Cadastro Único ou no seu extrato de pagamento ou na sua conta de energia elétrica, venha até o CRAS para que a gente possa regularizar a sua situação. No processo de averiguação, também teremos os cadastros que devem ser feitos nas residências de pessoas que tiveram algum membro da família que foi excluído do cadastro e o Governo puxou uma inconsistência em relação a esses membros. É muito importante que você fique atento a isso. Você precisa abrir as suas portas para que a gente possa fazer essa averiguação e regularizar a sua situação. Fique atento a todas as mudanças da sua família. Fique atento aos prazos. Fique atento e tenha um comprometimento com a sua família. O seu cadastro só depende de você. Estamos aqui para colaborar, mas precisamos do seu comprometimento.